Música Oligarquias, golpes de Estado e revoltas armadas. Parece até coisa de seriado, mas estamos falando de um fato histórico brasileiro. A Revolta de 30 realizou um golpe de Estado que acabou dando início à Era Vargas. Vamos desvendar a história de como a crise entre as oligarquias deu origem a essa revolta. A República, como forma de governo no Brasil, não deu exatamente o direito da população a escolher o governante. Durante o período da história conhecida como política do café com leite, foram as oligarquias de Minas Gerais e São Paulo que se revezaram no poder. A quebra dessa alternância pela parte de São Paulo gerou grande descontentamento. Dessa forma, iniciou uma crise que levaria Minas Gerais a se unir à oposição, formando assim a base para a revolta. O movimento chamado Revolução de 30 é um movimento que, na verdade, é a culminância de uma crise da República Oligárquica que começou a acontecer a partir de 1922 e não tem uma relação exclusiva com o conflito intra-oligárquico entre Minas e São Paulo. Na verdade, Minas Gerais foi preterida na escolha do Júlio Prestes, candidato à sucessão de Washington Luiz, deveria ser um mineiro na oscilação das oligarquias e o candidato paulista acabou preterindo um candidato mineiro. A grave crise econômica que atingiu os Estados Unidos em 1929 foi considerada a pior e mais longa recessão econômica mundial do século XX. Se espalhando rapidamente por todo o mundo capitalista, ela gerou um impacto econômico sem precedentes até no Brasil. A crise de 1929 que se iniciou nos Estados Unidos, ela acaba se configurando um elemento que agudiza, que acentua a crise econômica já vivida pelo Brasil desde 1922 e que se acentua em 1929 que o Brasil é um grande exportador de café para os Estados Unidos. Isso acaba, de alguma maneira, diminuindo a balança comercial favorável e desestabilizando a economia nacional. Nas eleições de 1930, as oligarquias entraram em um conflito definitivo. Era a vez de Minas Gerais governar, mas os paulistas se recusaram a sair do poder. Insatisfeitos, diversos políticos mineiros se aliaram à oposição formada pela Aliança Liberal, apoiando o candidato gaúcho Getúlio Vargas. Getúlio é uma liderança da Aliança Liberal. A gente considera a Aliança Liberal um partido que agrega inúmeros grupos dissidentes à República Oligárquica. O partido abrange tenentes, operários, burguesia, industrial, intelectuais, militares. E o Getúlio acaba sendo a liderança mais expressiva. Como o Getúlio perdeu as eleições de 1929, ele acaba precipitando, junto aos militares, aos tenentes especialmente, aos tenentes que integraram a Aliança Liberal, um movimento de confronto, de desestabilização da continuidade da República Oligárquica. Embora só tenha ganhado força com a adesão de Minas, o apoio popular da Aliança Liberal foi o que tornou possível a derrubada da República Oligárquica. Essa ideia de população é uma ideia um pouco genérica. A Aliança Liberal é, na verdade, um grupo muito heterogêneo, abrange operários, abrange intelectuais, abrange classe média, profissionais liberais. E aí você tem uma adesão popular parcial ao projeto da Aliança Liberal, de derrubada da República Oligárquica, e que dá início à chamada Era Vargas. Então, quando você fala em população, a gente entende uma parte do operariado, uma parte das camadas médias liberais, uma parte dos intelectuais, e até a oligarquia mineira que havia se convertido na oposição quando preterida nas eleições de 1929. Com o sucesso do golpe de Estado, que tirou do poder o até então presidente, o Austin Luiz, Getúlio viria, enfim, a assumir a presidência da República, dando início ao governo provisório. Essa época foi um divisor de águas na história brasileira, devido às diversas alterações sociais e econômicas que ocorreram no país. O Getúlio acaba ficando 15 anos ininterruptos no poder. O primeiro início do governo dele, chamado governo provisório, vai de 1930 a 1934, que a gente diz que é meio liberal, meio conservador, e de 1934 a 1937 a gente tem uma polarização política e ideológica muito grande que faz com que haja uma preparação progressiva para o Estado autoritário, que é o período do Estado Novo, o período que vai de 1937 a 1945. É um governo que, de alguma maneira, também provê um avanço nos direitos sociais. Então a gente considera que há um retrocesso nos direitos políticos e há um relativo avanço nos direitos sociais. Embora o governo de Getúlio tivesse um caráter mais totalitário e controlador devido ao regime ditatorial, inúmeros avanços aconteceram na área dos direitos sociais. Essas ações renderam o apoio necessário das massas para Vargas continuar no poder. Eu acho que uma das consequências é o avanço nos direitos sociais. A gente agora está vivendo um retrocesso. Estamos vivendo um momento em que a era Vargas, de fato, se extinguiu. Quando o FHC entrou no poder, ele dizia que a era Vargas havia se extinto, porque havia acabado a questão do estado de bem-estar social. A forma como a Revolta de 30 ocorreu, suas causas e consequências, foram algumas das questões esclarecidas nessa edição do Desvendando a História. O programa de hoje vai ficando por aqui. Para mais informações, acesse o nosso site e acompanhe nossas redes sociais. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho